Pedaleira Matri Box 2 vs Ampero 2. E aí? Eu tô gravando esse vídeo porque depois do vídeo que eu fiz falando, mostrando, demonstrando a Matri Box 2, muitas pessoas vieram me perguntando se a Matri Box parecia com a Ampero, qual era melhor, fazendo essas comparações. E eu resolvi fazer esse comparativo aqui pra sanar a sua dúvida em relação a timbre, tá? O timbre das duas pedaleiras. Mas antes de começar tudo isso aqui, eu peço pra você que dê uma sacada no meu novo curso de guitarra, tá aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários também. Redes sociais aparecendo por aqui e se inscreve aqui no canal. Bem, eu já fiz alguns vídeos comparativos pedaleira X vs pedaleira Y. Lá eu demonstrava simulações dos amplificadores mais famosos, tipo Fender da pedaleira X com Fender da pedaleira Y, né? E nesse eu fiz mais ou menos dessa forma, só que eu não estendi a quantidade de amps. Eu peguei apenas alguns amps clássicos e logo de cara dá pra ver que a diferença é que a Ampero tem um timbre mais aberto, saca? Já a Matri Box tem um timbre mais fechado. Isso não quer dizer que um timbre fechado seja ruim. Isso não quer dizer que um timbre mais aberto seja bom ou vice-versa. Cada uma tem suas características. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o timbre da Ampero e tentei chegar o mais próximo possível na Matri Box adicionando equalizadores. E o resultado você confere agora. Se liga aí! E o resultado você faz? Eu peguei o timbre mais aberto. E o resultado você faz? Eu peguei o timbre mais aberto. Eu peguei o timbre mais aberto. Se inscreva no canal. 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 E como eu falei no início do vídeo, isso não quer dizer que pelo fato de uma pedaleira X ter um timbre mais fechado e outra ter um timbre mais aberto, não quer dizer que um é melhor, outro é ruim ou vice-versa. Isso é questão de gosto, tá? E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês também. A pedaleira com preço alto não justifica que a pedaleira é boa, tá? Você pega aí, por exemplo, a matribox tá custando aí mil e uns quebrados lá no ali, né? E você vê que é uma pedaleira, né? com a pedaleira com a pedaleira, cara? Então, não existiam, não existiam várias pedaleiras de várias pedaleiras, né? Não vai ter problema em gastar mais dinheiro com o pedaleira com o pedaleira com a pedaleira de expressão. Com a matribox você não vai ter aquele atraso super chato que a Ampero tem na troca de presets ou no liga e desliga de efeitos. A matribox tem sim esse gap, né? Mas é muito mais muito menor do que a Ampero, né? Com a matribox, pelo menos pra mim, eu não preciso usar um controlador MIDI adicional como eu tenho na Ampero. Só com os três foots lá da matribox, pra o meu uso já funciona, eu não preciso de um controlador MIDI. A matribox tem e contra? Tem. A Ampero tem e contra? Tem. Mas quando você coloca na balança, por incrível que pareça, pelo menos na minha opinião, com a minha visão, minha experiência, a matribox tem menos problema do que a Ampero. A matribox não tem o touch, o LED dela, né? O visor não é touch, mas eu acho que isso não chega a ser um problema em relação a Ampero, né? A Ampero é toda touch e tal. Acho que isso é questão de costume, né? Até porque muitas pessoas, quando vão timbrar, programar as pedaleiras, fazem pelo software, né? Então isso aí meio que não influi tanto. Mas é aí, Wagner, agora você vai deixar o Ampero de lado, vai ficar só usando a Matribox? Não, a Ampero tá no meu bordo, a Matribox tá de lado, então eu tenho as duas pra diferentes situações. Mas eu aconselho fortemente, se você é o cara que tá com a grana pouca e quer pegar uma pedaleira que bate de frente com essas tops aí do mercado, vai na Matribox. E aí, o que você achou da Matribox 2? Comenta aqui se você já tem essa pedaleira, já tocou. E comenta também sobre o que você ouviu falar dessa pedaleira da galera aqui do YouTube, beleza? Redes sociais aparecendo em algum lugar aqui da tela, vai me seguindo lá. E o mais importante, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, um abraço.